Exaltado seja para todos sempre o nome do Pai, quanto dizem amém, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia, eu vou deixar você um pouquinho em pé, para as cadeiras descansar um pouco, faz tempo que está sentado nela, então deixa descansar um pouquinho, enquanto eu quero fazer algumas rápidas considerações e ler um texto da Palavra de Deus, porque depois vai ficar um tempo sentado mesmo, e já que estamos em pé também, eu queria saber quem gosta de Bíblia aqui, quem ama a Bíblia, a Palavra de Deus, então eu não vou me preocupar com o que eu vou pregar, porque eu vou pregar a Bíblia, não estou despreocupado com o que eu vou pregar, porque eu vou pregar a Bíblia, eu quero primeiro ser grato a Deus nesta ocasião, pela vida do Pastor Zilmar, Presidente desse Ministério, Presidente dos Gideões Missionários, pela consideração, pelo convite que nos foi extensivo, pela confiança de nos ceder, mais uma vez, esse púlpito, para estar transmitindo a Palavra de Deus, a ele, sua família, sua casa, que Deus em Cristo o abençoe cada dia mais, também sou grato a Deus pelo Pastor Adriano, que é o nosso Vice-Presidente agora, sou muito grato pela tua vida, obrigado pelo carinho, quem nos tem recebido, sou feliz por saber que o carinho de vocês, continua o mesmo para conosco, muito obrigado meu querido, que Deus em Cristo abençoe, juntamente conosco chegou aqui o Pastor Dorjival Temóteo, lá do Japão, um grande amigo, homem de Deus, missionário, também Pastor Jairo Aires, ali de Pará, Marabá-Pará, saiu do calor de lá, mas não pegou frio aqui não, Pastor Gesiel de Jesus, nosso amigo companheiro, Pastor André Ras, companheirão, amigo, que está, e Pastor Jairo, que acabou de chegar aqui ó, chegou cansado, nem chegou, já sentou, quase que sentou no degrau, obrigado querido, pelo carinho de vocês, e pela liberdade que temos aqui, meu presado irmão, que Deus abençoe, toda a diretoria, dos ridiões, pastores, obreiros, missionários, que aqui estão, nesta noite, já escureceu lá fora, então já é noite mesmo, amém? Abra a tua Bíblia, enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero também dar um alô, lá na América, para o nosso Pastor, Pastor Júnior Ramos, sua esposa, sua família, é o Pastor com quem congregamos hoje, também a minha família, meu filho Rodrigo, nossa filha Daniele, que estão lá nesse momento ligados aqui assistindo, nosso filho Dani que está lá em Paragominas também assistindo, toda a nossa família, e claro que eu não ia deixar passar despercebido, a minha amada, olha a lindeza dela, 49 anos, nós estamos vivendo, é o nosso casamento, o ano que vem, bodas de ouro, tanto tempo junto, não é possível, e que ela não ia ficar bonitinho igual eu, não é? Sou grato a Deus, pela esposa que Deus tem me dado, pela bondade de Deus, abra a tua Bíblia, Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, eu quero que você acompanhe isso, e convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude, e poder, sobre todos os demônios, aqui não ficou nenhum para trás, sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os, a pregar o reino de Deus, e a curar enfermos, Mateus 10, versículo 7, e pregai, dizendo, é chegado, o reino, dos céus, verso 8, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, e expulsai os demônios, sente-se adorando a Deus, também estou muito feliz hoje, fiquei feliz quando eu vi uma gravação lá na América, nos alegramos, junto com a minha esposa, quando vimos, e estou muito feliz em ver o pastor Reuel aqui, nessa noite, nessa noite, é uma pessoa que nós temos uma estima muito grande, um carinho muito grande por ele e a sua casa, Jesus começa o seu ministério, após João Batista, batizado, ele vai ao deserto, jejua por 40 anos, e começa o seu ministério, mas já não começa sozinho, a primeira coisa que ele faz, é começar escolhendo discípulos, e ele faz pessoalmente, interessante que ele não fez nenhuma escolha por indicação, Jesus não escolheu ninguém por indicação, Jesus não escolheu ninguém por apadrinhamento, Deus tem coisa aqui nessa noite, você está pronto? Ele escolhe pessoalmente, primeiro ele vê Pedro, chama Pedro, chama Tiago, depois chama João, você sabe, de tudo isso você sabe, depois que escolhe eles, pessoalmente, Jesus começa o seu ministério, pregando, boas novas, o evangelho de redenção, o evangelho, de salvação, de transformação, nesse segmento, nesse segmento, começam a acontecer milagres, começam a acontecer algo extraordinário, e os discípulos estão acompanhando, estão vendo tudo isso, transformação de vidas, multiplicação de pães, ressuscitação de mortos, os discípulos, estão acompanhando tudo isso, chega um momento, em que Jesus convoca, os doze, não ficou nenhum de fora, nem Judas ficou de fora, para não alegar depois, é nem o trair, porque, não me pôs na comissão, eu traí, porque lá, quando ele deu virtude, poder, ele deu para o onze, não deu, não tinha desculpa, para trair Jesus, a Bíblia diz, chamou os doze, e deu-lhes, virtude, e poder, em outra versão diz, poder e autoridade, poder e autoridade, este poder e autoridade, é porque Jesus, tinha chamado Pedro, tinha chamado André, e disse assim, eu vou fazer de vocês, pescadores, de almas, vocês vão continuar, sendo pescadores, vocês vão continuar, pescando, só que vocês vão pescar, em outro lago, em outro mar, com outra isca, com outra rede, outro tipo de peixe, mas Jesus não queria, que eles fossem pregar, ganhar almas, sem ter autoridade, que ele tinha recebido do pai, então ele convoca eles, e dá-lhes poder, e autoridade, e ainda diz, sobre o que, que ele dá poder e autoridade, sobre todos os demônios, não ficou nenhum, para trás, guarde isto, na tua mente, não ficou nenhum, para trás, todos, no versículo 6, de Lucas 9, diz assim, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando, primeiro o evangelho, e fazendo cura, por toda a parte, por toda a parte, saíram eles, pregando, meus amores, nós temos que ter muito cuidado, anuncie a palavra, anuncie o evangelho, anuncie Cristo, fale de Cristo, a cura, são consequências, os milagres, são consequências, daquilo que Deus, quer fazer, através de nós, através de, cada um, daqueles que aqui, estão nessa noite, e eles saíram, percorreram, todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas, por toda a parte, coisa linda, e maravilhosa, porém, eu vou assustar alguns, agora aqui, depois vai entender, porém, isso, não, durou, muito, uau pastor, isso, não, durou, muito, eu quero falar, nesta noite, sobre, três, três, tipo, de espiritualidade, primeiro, a espiritualidade, do vale, primeiro, a espiritualidade, do vale, olha o que diz o texto, para nós podermos continuar, no versículo 28, do capítulo 9, de Lucas, diz assim, e aconteceu o quê? Quase oito dias depois, e Mateus fala, seis dias, seis dias, é quase oito, quase oito dias depois, dessas palavras, tomou consigo, Pedro, Tiago, e João, e subiu, ao monte, para orar, quantos ficaram lá embaixo? quantos ficaram lá embaixo? era doze, três subiu com Jesus, para o monte, ficou nove lá embaixo, os nove que ficaram lá embaixo, ficaram para fazer o quê? ficaram para fazer o quê? está na Bíblia, ficaram lá para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, foi para isso que eles ficaram lá, Jesus leva três, e se transfigura, perante eles, e os que estavam lá embaixo, de repente, chega um homem, traz um menino, acometido pelo espírito demoníaco, e nove, em cima daquele menino, sai, não sai, 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 cai fora, vai embora, sai, e nove, não puderam tirar, e não puderam tirar, Deus deu poder, sobre todos os, demônios, porquê que eles não puderam tirar? porquê que eles não puderam tirar? não puderam expulsar o demônio daquele menino, aquele demônio estava fora daquela lista de todos? o que que é todos? é todos, não exclui ninguém, é todos, nessa noite, eu quero que Deus abençoe todos, essa noite, eu quero que Deus, agraceie, cada um daqueles que aqui estão, e daqueles que ainda vão chegar, não quero que fique ninguém de fora, da bênção de Deus, nessa noite, mas nove agora, tanto é que quando Jesus desce do monte, o pai chega para Jesus e diz assim, eu trouxe, o meu filho aqui para os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada, eles não puderam fazer nada, se tu pode, olha a atitude daqueles nove, cheio de unção, cheio da graça, cheio do nome, cheio de posição, andamos com o homem, comemos com o homem, uau, uau, eu trouxe aqui, se tu pode, fazer alguma coisa, esse ser aqui, é um condicional, em outras palavras, se tu não pode, então eu vou embora, com o meu filho a si mesmo, sabe porquê, que eles não puderam? sabe porquê, que eles não puderam? porque, a espiritualidade, ou a unção do vale, é a unção da discórdia, é a espiritualidade da contenda, como se aquele homem dissesse para Jesus, eu trouxe aqui o meu filho, para os teus discípulos, mas eles estavam aí discutindo, o que que estavam discutindo? olha o versículo 46, do capítulo 9, ressuscitou-se entre eles, uma discussão, sobre qual deles, seria o maior, o maior, Jesus não chamou, nenhum deles, para ser grande, Jesus não chamou, nenhum deles, para ter rompante, Jesus não chamou, nenhum deles, para querer se destacar, no pedestal, Jesus não chamou, para espregar o evangelho, curar os enfermos, e expulsar os demônios, agora começa a discutir entre eles, quem era o maior? quem era? olha aqui, olha o texto, que impressionante, ressuscitou-se entre eles, uma discussão, espiritualidade do vale, espiritualidade da contenda, do egoísmo, do querer ser maior, do querer aparecer, não, chegaram para João, os discípulos de João, chegaram para João, e disseram, João, eu vou usar umas palavras aqui, para ser fácil mais, para entender, na linguagem nossa, bem corriqueira, João do céu, o que foi não viu? João, ô João, aquele Jesus, aquele Jesus, que você batizou João, João, quem batizou ele, foi você, está batizando aí, mais do que você agora, está aí, com o discípulo dele, batizando mais do que você agora, eles esperavam outra resposta de João, não essa, e João diz assim, antes que ele cresça, e eu diminua, antes que ele cresça, quando nós reconhecemos, o nosso chamado, a glória sempre é dele, o maior sempre é ele, o principal sempre é ele, o louvor sempre é para ele, se a igreja, aplaude, não é, não está aplaudindo o pregador, está aplaudindo ele, se a igreja dá glória, aleluia, está dando para ele, não para o pregador, se a igreja dá glória, aleluia, e há um movimento espiritual na igreja, não é para o cantor, que estava cantando não, é para ele, que tipo de ministério, nós estamos exercendo, que tipo de ministério, nós estamos exercendo, Jesus fica invocado com eles, e pega o menino, olha, traz os discípulos, que tinha, dado a eles, virtude, poder, autoridade, sobre os demônios, procurar a enfermidade, mandou pregar o evangelho, pega eles e, chama, pega o menino, e diz assim, escute, se vocês não se tornarem, como esse menino, se vocês não se tornarem, como esse menino, vocês não vão entrar no céu, vocês podem expulsar demônio, vocês podem curar enfermo, vocês podem fazer malabarismo, se quiser, se for de um púlpito, não vai entrar no céu, isso não quer dizer, que eu estou mais espiritual, não, não, o que me faz homem de Deus, não é o título que eu tenho, a carteirinha que eu tenho, da convenção nacional, da convenção estadual, não, o que me faz homem de Deus, é ter intimidade com ele, ninguém tem intimidade com Deus, com arrogância, ninguém tem intimidade com Deus, querendo estar no pedestal, hoje choramos ali atrás, choramos ali, chegou um irmão, olhou para mim, olhou para os demais pastores, que estavam sentados na mesa, estavam, as irmãs com muito carinho, fazendo um cafezinho para nós ali, esse irmão chegou e disse assim, eu posso sentar perto? falei pode, puxou a cadeira, sentou, começou a contar uma mensagem, que eu preguei aqui, há muitos, alguns anos atrás, do que Deus fez, naquela noite, da maneira que Deus, falou para ele, o que ia acontecer no culto, choramos, glorificamos a Deus, ele levantou, olhou para mim, olhou para o pastor Rás, para os demais pastores, que estavam ali, passou já, e disse assim, antes eu olhava vocês, lá de longe, parece que nunca ia chegar, poder chegar perto, hoje eu puse, começou a chorar, hoje eu disse, hoje eu pude estar com vocês, eu olhei para ele, disse, meu filho, é o contrário, é o contrário, é nós, que somos gratos a Deus, por poder estar perto de você, é o contrário, e aí me veio na hora, um texto bíblico ali, nós choramos, Jesus depois de um dia, de trabalho, de luta, de batalha, de cansaço, de contenda, com a cambada dos fariseus, Jesus termina a tarde, Jesus podia se retirar, descansar um pouco, ele diz assim para os discípulos, passem para outra banda, enquanto ele foi, despedir a multidão, uau, uau, enquanto ele foi, despedir a multidão, o privilégio nosso, como pastor, é estar perto de vocês, como ovelha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, ou não é pastor, ou não pastoreia, ou só tem título, aqui está uma discussão, tremenda entre eles, quem era o maior, e tem mais uma coisa aqui, interessante né, aí Jesus vendo o pensamento deles, a confusão que criaram entre eles, aí Jesus pega uma criança, e ele pega aquela criança, e põe do lado dele, olha o texto bíblico, ele pega uma criança, e põe do lado dele, e olha para os discípulos, em pé de guerra, quem é o maior aqui? sou eu, fui o primeiro que foi escolhido, não sou eu, fui o segundo, não sou eu, para, para, aqui ninguém é maior, maior aqui é só ele, só ele, não, olha para mim, Jesus disse assim, aquele que me serve, ele não disse, aquele que é meu discípulo, não é aquele que é meu pastor, não é aquele que é meu cantor, não é aquele que é meu bispo, meu apóstolo, não, ele não tem bispo nem apóstolo, aquele que é, não, 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 permite, não, aquele que me serve, tem muita gente com título, que já não serve mais a Deus, há muito tempo, tem muita gente com título, que já não serve mais a Deus, há muito tempo, e alguns estão pregando por aí, pregando só na habilidade, na prática, agora o que Deus quer, é pregação com graça, com unção, com Bíblia, com palavra de Deus, aí Jesus diz assim, aquele que me serve, meu pai, o honrará, ele não vai honrar, pastor, porque a pastor, só vai honrar, se for servo, não, não vai honrar, não importa quem ele é, qual é a posição, que tipo, ó pastorzão, não interessa o tamanho dele, nem o que ele tem, Deus só vai honrar, se for servo, 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 aquele que me serve, meu pai, o honrará, uau, escute isso agora, escute isso agora, Jesus que está falando, é Bíblia, e onde eu estiver, estará também comigo, o meu servo, não é o meu pastor, não é o meu evangelista, não é o meu, não é o meu, não é o meu, não é o meu servo, aonde eu estiver, estará comigo, o meu servo, servo, por isso ele pega o menino, e põe perto dele, perto dele, nós fomos chamados, número um, para servir, número dois, que é uma sequência, ser fiel, pronto, pronto, aonde eu estiver, estará também comigo, o texto é bem claro, nem de estará comigo, que já, glória a Deus, mas, é um afirmativo tremendo, também comigo, o meu servo, eu quero ficar do ladinho dele, eu quero ficar do ladinho dele, o que me importa, está do lado dele, ele pega o menino, põe perto dele, olha o texto, olha o texto, tomou uma criança, pondo-a junto a si, e disse-lhe, qualquer que receber esta criança, em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe, ou recebe a mim, recebe também, aquele que me enviou, porque aquele que entre vós, todos, for o menor, esse mesmo, é o maior, tem coisa que nós não entendemos, na Bíblia, qualquer de vocês, que for o menor, você é o maior, esse é o maior, é o que Jesus está dizendo aqui, e isso não muda, mas só que, a espiritualidade do vale, é da contenda, é da discussão, é da arrogância, é de quem é o maior, de quem é o melhor, de quem sabe mais, meu Deus, meu Deus, não, a Bíblia diz assim, abre a tua boca, e eu te enxerei, abre a tua boca, e eu te enxerei, eu vou dizer o que é, para falar, na hora que você abrir a boca, deixa esse negócio comer, ah, mas eu sou pesado, não, não, quando Moisés, dá uma desculpa, e diz, eu sou pesado de língua, Deus diz assim, o rapaz, não está na Bíblia, é por minha conta, viu, é por minha conta, rapaz, quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Só abra esse bocão aí, e deixa comigo, o resto é comigo, quando pega o microfone para pregar, não pega, porque você é teólogo, porque Deus pode te dar um telogo, é ou não é? prego há mais de cinquenta anos, cada vez que eu vou pregar, minha esposa vê, a tensão que eu fico, a preocupação que eu fico, não me importa quantas pessoas tenha, qual o tamanho da igreja, não me interessa, porque eu não vou falar a palavra minha, eu vou falar a palavra dele, e essa é a minha preocupação, não interessa se tem dez ou vindo, tem cinquenta ou tem mil, não interessa, eu não vou falar de mim, vou falar dele, e para falar dele, eu tenho que ter temor, meu Deus, meu Deus, não puder expulsar o demônio do menino, que estavam querendo saber quem era o maior, eles tinham recebido autoridade, sobre todos os demônios, aquele demôniozinho sem vergonha, também estava incluído lá nos todos, também estava lá, não estava de fora aquilo não, 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 isso aí eu esqueci, ficou de fora, não ficou não, estava lá, estava lá, quer que Deus te use? quer que Deus te use? então diga Senhor, está aqui o vaso, está aqui o vaso, faz de mim a Tua vontade, até Jesus, na hora da sua maior angústia, Ele diz assim, Pai, se tiver um jeito, se tiver uma maneira, passa de mim esse cálice, todavia, não a minha vontade, mas a Tua vontade, espiritualidade do vale, hoje está cheio, aquela competição, meus irmãos, eu acredito, parece que não é verdade, mas infelizmente é, enquanto Deus está usando você, pode ficar tranquilinho, que tem pessoas pedindo a Deus, para não te usar, enquanto Deus está me usando aqui, agora, nessa noite, tem outros em algum lugar, na face da terra, ou até por perto, pedindo que Deus não use, deixa Deus te usar, não se preocupe com o fofoqueiro, não se preocupe com o maldizente, não se preocupe com o antipático, não se preocupe com quem está te olhando, e não dá uma glória, quando você está pregando, não se preocupe com Ele, deixa Deus te usar, Deus te usar, meu Deus, está cheio de espirituosos, do vale, está cheio, está cheio, aí quando você comenta alguma coisa, você viu como Deus usou fulano, é, mas aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá o quê? Mas aquilo que Ele falou, o quê? Porque tem gente que fica na expectativa, só com o espírito crítico, diabólico, daí não recebe nada, aí não, não gostei do culto hoje, o culto não foi para você? O culto não foi para você, o culto foi para Ele, o culto é para Ele, o culto é para Ele, não é para nós, é para Ele, quem tem que gostar do culto é Ele, quem tem que gostar do culto é Ele, que culto nós temos feito? Ele tem se agradado? Olha que Deus, o quê que Deus diz para o sem vergonha de satanás, você viu lá o meu, olha que coisa linda, sentimento de possessão, o meu servo Jó, Deus dá testemunho dEle, se o diabo fosse lá para Deus hoje, e dissesse assim alguma coisa, e pronunciasse o teu nome, ou fosse lá, e Deus ia dizer para ele, pronunciando o teu nome, o que que Deus diria? O que que Deus diria, para Satanás? Para ou continuo? Para ou continuo? Para ou continuo? Que tipo de espiritualidade nós temos? Que tipo de espiritualidade nós temos? Onde está a nossa espiritualidade? Mas eu não gosto daquele pregador, porque ele grita muito, eu não gosto daquele pregador, porque ele... Para aí, para aí, Deus não vai fazer pregador exclusivo para você gostar, não, não, Deus não vai pintar um pregador exclusivo para você gostar, a esse sim, esse eu gostei, gostei do jeitão dele, gostei do ternão dele, gostei... Uau! Uau! tem um hino na harpa que diz assim, tem um hino na nossa harpa que diz assim, Oh, estou satisfeito com Cristo, porque a minha... Embora de nada ser digno... Eu para cantar, só uma negação, se eu cantar aqui vai todo mundo embora, agora para aí, quem está satisfeito com Cristo aqui? Quem está satisfeito com Cristo aqui? Vou falar de costas para todo mundo agora, não quero ver ninguém, será que Cristo está satisfeito conosco? Está satisfeito com Ele é fácil, eu quero saber se Ele está satisfeito conosco, se Ele está satisfeito conosco, se nós não estamos na espiritualidade do vale, da contenda, da ira, da mágoa, do ressentimento, das picuinhas que ficam para trás, se nós não estamos nisso, nós estamos em outro patamar, nós estamos em outro patamar, Deus quer te levar para outro patamar hoje, hum, quando Jesus está andando por cima do mar, Pedro olha e não entende, não reconhece Jesus, gritam, dizem que é fantasma, vou dar uma pincelada aqui só por causa do tempo, fala que é fantasma, os discípulos, cheios de autoridade, cheios de poder, cheios de unção, sobre todos os demônios, sobre eu procurar a enfermidade, tinha medo de visagem, está na Bíblia, e Pedrão ainda, mais valento, mais macho, naquele dia estava macho que nem uma franga, ai, ai, o que foi Pedro? Um fantasma, um fantasma, aí Jesus diz assim, não temas, só Jesus usava esta expressão, eles não conheceram Jesus andando por cima da água, não conheceram Jesus pela voz, e não conheceram Jesus pela expressão que ele usava, não temas, e ainda diz, sou eu, ai Pedro duvidando, diz assim, se, impressionante, que na sua mente de dúvida, ele chama o fantasma na mente dele de Senhor, se, aqui é um condicional, se és tu Senhor, manda eu ter contigo, ai você sabe que Pedro sai do barco, Jesus manda aí, de repente Pedro, sentindo o vento e a Bíblia afunda, e o que Jesus faz? Passa a mão em Pedro, Jesus podia subir com Pedro, para o barco, e o Pedro com a água até aqui assim, só com o nariz de fora, Jesus puxava ele assim, arrodeando ele aqui, vem cá meu querido, vem cá por favor, por favor, você é o meu Pedro, fique aqui, olha aqui, olha aqui, Jesus podia dizer assim, está vendo Pedro, você duvida, está vendo, então ok, vamos embora, e Pedro estava aqui, quase afogando, sabe o que Jesus faz? Jesus pega Pedro e diz assim, Pedro, eu quero você em outro nível, vem no mesmo nível que eu, anda no mesmo nível que eu, Deus quer nós em outro nível hoje, Jesus quer você em outro nível hoje, vai subir um pouco mais o teu nível hoje, porque Ele quer você igual Ele, está na Bíblia pastor, está na Bíblia, está na Bíblia, assim como o Pai me enviou, do mesmo jeitinho vou enviar vocês, mesmo nível, mesmo nível, Ele puxa Pedro junto com ele, e os dois andam por cima da água, Pedro, eu quero você no mesmo nível que eu, ainda que você duvidou, mas eu quero você de volta aqui, no mesmo nível que eu, uau, meu Deus, não colocaram aqui quanto tempo, o que que é? só tem três minutos, Jesus querido, vou quebrar aquela coisa ali, meu Pai, ainda tem mais dois, para nós falar aqui, então vamos para o segundo, vamos para o segundo, quem aqui gostaria ou está, claro que ninguém vai levantar a mão, eu sei disso, na espiritualidade do vale, ninguém, deixa eu baixar a minha também, ligeiro, ninguém, quem aqui quer, a espiritualidade do monte, a espiritualidade do monte, quem quer a espiritualidade do monte, do vale ninguém quer, é a do monte, quem quer? Alguns, alguns querem a do monte, glória a Deus, que você, deu uma parada nesse assunto, porque a do monte, é a do, êxtase espiritual, mas sem entendimento, tem gente, tem gente que se apega nisso, meus irmãos, já orei muito no monte, já buscamos muito a Deus no monte, em tudo que é, que é lugar, não importa onde, vai ter gente que se enche de orgulho, porque está no monte, ah não, porque é fulano do monte, porque é o João do monte, porque é não sei quem do monte, para, 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 você tem que ser um servo de Deus, em qualquer lugar, que você pôr as plantas nos teus pés, olha, olha, a unção do monte, o que que é? meu Deus, a unção do monte, a espiritualidade do monte, êxtase espiritual, mas sem nenhum entendimento, três dos discípulos, foi levado, pertinho de Jesus, junto com Jesus, mas sem entender nada, do que estava acontecendo, sem entender nada, do que estava acontecendo, fica tranquilo, porque eu sou muito bíblico, você já me conhece, de algum tempo, eu sou muito preocupado, com o texto bíblico, e oito dias depois, quase oito dias depois, tomou consigo, Pedro, João, Tiago e João, e subiu ao monte, a orar, e estando ele orando, transfigurou-se, e apareceu, e aparecia no seu rosto, e a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas, e muito resplandecente, e eles que estavam falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, e Pedro, e os que estavam com ele, estavam carregados de sono, o culto mais maravilhoso, que era para Pedro assistir, ele dormiu, adiantou, está no monte, adiantou, está no monte, dormiu, quando ele acorda, meio sem enxergar, aquele negócio assim, meio sonolento, e dá uma olhada, ele vê Elias, e vê Moisés, com Jesus, e Jesus, resplandecendo, transfigurou-se, na presença deles, agora veja, o que é, a espiritualidade, do monte aqui, nesse texto, nesse texto, agindo, pela emoção, Pedro, dá uma olhadinha, e diz assim, mestre, é bom ficar aqui, deixa os nove lá, deixa eles lá embaixo, bom é nós, estarmos aqui, para não descer daqui, para não sair daqui, vamos fazer três tendas, ou três cabanas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, uau, escute, Pedro aqui, sem entender nada, está equiparando Jesus, com Moisés e Elias, está equiparando Jesus, com Moisés e Elias, agora a Bíblia é tão clara, olha o que diz o texto, versículo 33, e aconteceu que, quando aqueles, se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é nós estarmos aqui, façamos aqui, três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, termina o versículo, dizendo, não, sabendo, o que, dizia, quem não sabe, o que diz, fala asneira, quem não sabe, o que diz, fala bobagem, quem não sabe, o que diz, é melhor ficar calado, se não saber o que diz, porque nessa hora, Deus fica até indignado, uma nuvem, oculta, Moisés e Elias, desaparecem, fica só Jesus, Deus rasga o céu, abre a boca, e diz, este é o meu filho amado, a ele eu vi, Moisés não é o meu filho amado, Elias não é, é ele, ouçam ele, Moisés teve o seu tempo, está lá os escritos, Elias teve o seu tempo, está lá os escritos, a respeito de Elias, agora este é o meu filho amado, Deus teve que, abrir o céu, abrir a boca, para ver se Pedro, clareava a mente um pouquinho, quem não sabe, o que diz, é melhor ficar calado, infelizmente, tem muita gente hoje, pregando por aí, mas que não sabe, o que diz, que não sabe, nem para ele mesmo, o que ele está dizendo, ele pega frases, expressões, chavões, para emocionar o povo, para agradar o povo, e o povo da glória, e o povo da aleluia, sai dali e perguntar, o que ele aprendeu? Nada, quando não se sabe o que diz, é melhor ficar calado, bem quietinho, porque muitos estão confundindo, emoção com avivamento, emoção é passageiro, emoção é no momento do culto, emoção é no momento, e alguns é isso, é naquele congresso, aí espera o outro ano, para outra emoção, mas avivamento não, avivamento é hoje, que é sexta, é amanhã de manhã também, nem que não está no culto, está em casa, está avivado, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é janeiro, até dezembro, o crente é avivado, é avivado, em qualquer tempo, tem muita gente, em cima de púlpitos, por aí, com microfones na mão, mas não sabe o que está dizendo, não tem discernimento, do que está dizendo, porque não tem, correspondência, no texto bíblico, teologia bíblica, infelizmente, isso está acontecendo, muito conosco, muito barulho, e pouco conteúdo, muito barulho, e pouco conteúdo, muito movimento, e pouco quebrantamento, o salmista descobriu, uma coisa em Deus, ele diz assim, um coração quebrantado, Deus não aguenta, um coração quebrantado, Deus não aguenta, meu Deus, Jesus é outro nível, Jesus não é no mesmo nível, de Moisés, Jesus não tem o mesmo nível, de Elias, Jesus não tem o mesmo nível, de nenhum dos profetas, Jesus não tem, nem o mesmo nível, de Abraão, que é o pai na fé, Abraão é o pai na fé, segundo a Bíblia, mas não porque gerou a fé, porque o pai é o que gera, Abraão é considerado o pai na fé, porque é o primeiro homem a agir por fé, mas o autor da fé, é o nosso Jesus, meu Deus, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar, na emoção, muitos, muitos, apenas, projetam coisas, na vida dos outros, revelam, profetizam, coisa que Deus não disse nada, mas o pior, é o que o povo gosta, Jeremias 5, 30 e 31, diz assim, horrenda coisa se anda fazendo na terra, esse é o 30, horrenda coisa se anda fazendo na terra, os profetas profetizam de si mesmo, o 31 agora, os sacerdotes dominam o povo, pelas mãos desses profetas, e aí Deus diz assim, em uma versão, mas o meu povo gosta, outra versão diz, pode ver na Bíblia aí, outra versão diz, o pior, é que, o meu povo, gosta disso, e aí termina o versículo, dizendo assim, o que será no fim dessas coisas, fique em pé por favor, o que será no fim dessas coisas, por isso eu fiz uma pergunta no começo, se você gosta de Bíblia, permaneça, porque aqui o negócio, compromisso é com a palavra de Deus, terceira espiritualidade, só para fechar, não vou gastar 3 minutos para fechar, terceira espiritualidade, a de Cristo, a de Cristo, a de Cristo, quando Jesus chega no templo, entregam para Ele o livro, e Jesus diz assim, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque me ungiu, e ungiu para quê? para curar os enfermos, libertar os cativos, meu Deus, Isaías 61, libertar os cativos, por liberdade de prisões, aí Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, vou enviar vocês, Ele deu para os discípulos, autoridade e poder, você vai receber nessa noite, porque Jesus quer dar para cada um de nós aqui, autoridade e poder, essa autoridade e poder, não é apenas para nós, que estamos aqui, não, porque é pastor, porque é previsto, não, 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 para todos, impor as mãos sobre os enfermos, não é somente para pastores, é para qualquer um de vocês, aí cheio da graça, da unção, e do Espírito Santo de Deus, meu filho estava queimando de febre, queimando de febre, tremendo, deitado no sofá, coberto e tremendo, minha neta que hoje está com 22 anos, fazendo medicina, na América, tinha 5 aninhos de idade, para 6 anos, e ela estava assim no outro lado, ela viu lá o pai tremendo, e a mãe fazendo alguma coisa, ela levantou, de onde ela estava brincando, com uma bonequinha, foi lá e pôs a mão na cabeça, do pai dela, que é o meu filho, mais velho, pôs a mão na cabeça, do pai dela, e repreendeu em nome de Jesus, e falou, estou brincando de boneca, imediatamente, o menino, meu filho levantou, o menino para nós, mas meu filho levantou, e pôram as mãos, sobre os enfermos, não é só para esse grupo, aqui em cima não, não, é para todo aquele, que é ungido por ele, ungido por Deus, não é título, Deus não unge para dar título, Deus unge para você, ser usado por ele, Deus quer você, no outro patamar hoje, Deus quer você, no outro nível hoje, aí Jesus diz assim, olha que coisa, extraordinária, assim como o pai me enviou, eu também envio a vós, vou enviar vocês, como ovelha, no meio de, lobos, ele não era ovelha, ele não é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do jeitinho, que o pai me mandou, quero mandar vocês, quero enviar vocês, agora quero enviar vocês, com autoridade, com poder, com unção, com graça, o meu espírito, cooperará com vocês, para aquilo que for preciso, porque do jeito que o pai me enviou, e me ungiu com o seu espírito, eu estou ungindo vocês hoje, eu estou abençoando vocês hoje, eu vou usar vocês daqui para frente, de hoje em diante, algo vai ser diferente, porque é isso que Deus, quer na minha, e na tua vida, levanta as suas mãos, nosso tempo já esgotou, e eu não quero ser imprudente, para passar, o tempo do próximo pregador, levanta as suas mãos, só adore a ele agora, só adore, só adore, só adore, por favor, não peça nada, não peça nada, só adore, 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 o que você ia pedir, você já pediu, para muito tempo, um mês, dois meses, um ano, ele já ouviu, agora ele só vai te dar, então adore, adore, e agradeça a ele, nessa noite, porque você não está, na espiritualidade do vale, e nem na do monte, mas você está, na espiritualidade, de Cristo, meu irmão, eu tenho autoridade, para orar aqui, mas Deus me manda, fazer uma coisa, bem rápido, se você não, não fazer rápido, isso vai perder, a tua bênção, quem quer mudar de nível, nessa noite, por favor, saia de onde você está, correndo para cá, mas correndo, correndo, já vem com as mãos, isto, isto, já vem com as mãos levantadas, assim ó, já vem com as mãos levantadas, glorificando a Deus, porque enquanto você sai, por esse corredor, Deus já vai tocando, a tua vida, Deus já vai mudando, circunstância, Deus falou com você, isto, corre para cá, corre para cá, vem rápido, vem rápido, rápido, isto, pode pular, pode saltar, pode glorificar, você tem liberdade para isso, quiser se ajoelhar, como alguns estão fazendo, fique à vontade agora, é momento de você, subir de nível, xorrecando a lavá, seria de mim cá, terrecando a lavá, adore, adore, rápido, 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 e quando está vindo pessoas, eu não posso orar, mas eu quero orar, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar, listo, vai chegando, vai chegando, rápido minha filha, rápido meu filho, rápido, muda de nível, muda de nível, muda de nível, muda de nível, assim como o Pai me enviou, cheio de graça, cheio de unção, Jesus quer fazer isso na tua vida, hoje, hoje, agora, 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 glória a Deus, vem, vem meu filho, vem, isso, 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 aleluia, 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 meu Deus, você que está no banco, enquanto tem mais pessoas vindo pelos corredores, adorando a Deus, estenda as mãos para essas pessoas aqui, por favor, me ajude a orar, obreiros, estenda as mãos para cá, Deus vai renovar aqui nessa noite, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai curar aqui também nessa noite, como já curou a tarde, e é isso mesmo meu filho, é isso mesmo, Deus quer te dar autoridade, poder e autoridade, yes, yes, você que está aqui na frente, por favor, não peça nada, só adore, abra tua boca e adore, abra tua boca e glorifique, abra tua boca e glorifique, eu vou interceder por você, a igreja que não está aqui a frente, tem gente chegando ainda, vai interceder por você, porque nós vamos orar por quem está aqui a frente hoje, que está mudando de nível hoje, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Pai, segundo aquilo que tu colocaste no meu coração, a tua palavra foi ministrada nessa noite, tem pessoas aqui Senhor, que estão pedindo a ti sabedoria na tua palavra, visão dos mistérios da tua palavra, abre a sua mente para compreender os teus mistérios agora, abençoa cada um deles que aqui estão na frente, estenda as tuas mãos, eu intercedo por eles agora, dando a cada um deles Pai, porque aqui não tem ninguém maior, não tem ninguém grande, aqui são servos teus, que serão ungidos, e estão sendo ungidos por ti, para fazer a diferença nesta cidade, para fazer a diferença nesse estado, para fazer a diferença nesta nação, em nome de Jesus, receba, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, yes, receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, receba, 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 Obrigado.